Em todo canto que eu vou nesse estado Só se fala em Pedro, 45 bebê Os meus amigos já estão tudo ligados Vão votar, pode crer, 45 bebê O tempo de Calvário já se acabou A partir de agora é Pedro pra governador A Paraíba não vai se contentar com pouco 45 é Pedro Eu já sei muito bem em quem eu vou votar 45 é Pedro com coragem pra mudar A Paraíba tem jeito, eu vou gritar pra todos 45 Pedro pra governador 45 Pedro pra governador 45 É 45, eu vi isso menino Pedro pra governador 45 Pedro pra governador Em outubro tem Pedro pra governador 45 Pedro pra governador 45 Pedro pra governador 45 Pedro pra governador 45 É outubro tem Muito bem, muito bem, muito bem.